Continuando esse assunto envolvendo mania de você, gente, o vencedor do próximo reality show da Globo, né, que é o Estrela da Casa, vai estar com uma música nessa novela. Dá uma olhadinha. Olha só, gente, o vencedor de reality show musical da Globo terá uma música na próxima novela das nove. Interessante. Próximo reality show da TV Globo com estreia marcada para o segundo semestre desse ano, o vencedor terá um outro prêmio. Segundo informações do portal F5 da Folha de São Paulo, além do prêmio em dinheiro, o artista que sagrar como campeão da primeira edição do Estrela da Casa, terá uma música na trilha sonora de mania de você, próxima novela das nove, da emissora líder da audiência. Mas aí que tá, mania de você tá pra estrear entre agosto e setembro, esse reality também pela mesma época. Teoricamente, pra ter uma música, a novela teria que estrear depois, ou eles vão incluir a música no meio da novela. Não faz mais sentido a música desse campeão entrar na trilha sonora de Vale Tudo? Faz muito mais sentido. De acordo com o jornalista Gabriel Varr, que a novidade consta no plano comercial da atração e a finalidade é tornar o vencedor conhecido Brasil afora. Eu não acho que vai ser conhecido não, porque a maioria desses campeão de The Voice, essas coisas aí, a gente nem sabe quem é mais. Quando termina. Se eu sempre perguntar aí, Daniel, me cita aí o nome de um campeão de The Voice. Não sei. Um campeão do Popstar. Popstar? Popstar, eu consigo, acho que tinha uma banda, não era Melin, não. Inclusive, a Globo fez isso também com Alto Astral, que era uma novela lá do Daniel Ortiz, de 2014, né? Acho que o campeão lá de um Popstar, alguma coisa assim, ganhou uma música lá no... Eu me esqueci o nome da banda, pô. Não era a banda Melin, não. Eu me esqueci o nome da banda. Mas a Globo já fez isso no passado, se eu não me engano. Acho que teve o Lucas e o Oreia também, uma coisa assim. Mas enfim, quase ninguém se lembra. Acho que de todos esses campeões ou não campeões, né? De reality shows musicais. Acho que os únicos dois nomes que a galera lembra muito assim... Eu não vou nem citar o Rouge, porque o Rouge já é do SBT. Eu tô mais aqui focado na Globo. É a Lucy Ramos, né? Que fez Velho Chico, fez Travessia também. E o Tiaguinho, que fez o Fama há mil anos atrás. Então são os dois únicos nomes assim que não ganharam, obviamente, mas são nomes conhecidos. O resto, né? A galera acaba esquecendo. Claro, gente, que isso não é a verdade absoluta. Por exemplo, o atentado que tá me assistindo aí deve lembrar da Rafa Gomes, lembrar de outras pessoas do The Voice, né? Júlia Gomes, enfim. Cada pessoa lembra, principalmente se você acompanha esse tipo de programa. Mas o grande público, o atentado, não lembra. O grande público ignora mesmo. Lá nos Estados Unidos, essas pessoas que participam desses programas se tornam celebridades. Muitos cantores vêm desses programas. Só que muita gente aqui no Brasil, né? Que é um país extremamente musical, não acaba desenvolvendo uma carreira depois. Ou seja, ganha, mas acaba voltando pro anonimato. Porque ninguém se lembra, ninguém valoriza. Então é bom a Globo dar essa oportunidade, mas a Globo também pegar essa pessoa, botar num encontro, botar no Mais Você, botar num Altas Hora, botar num Caldeirão, botar num Domingão. Sei lá, é, talvez, porque eu não sei se a Globo ainda tem mais a Som, a, a, a... É Som Brasil? Qual o nome daquela empresa? Som Livre, que a Globo tinha. Acho que a Globo vendeu. Bom, promover os singles da pessoa, né? Fazer uma promoção ali, pelo menos de um ano de carreira daquela pessoa. Porque se simplesmente ganhar, for no encontro depois e sumir, ninguém vai conhecer aquela pessoa. E esse reality vai flopar. Porque assim, se o reality, pelo menos, fazer alguém bombar assim, né? Ter um impulso, quem sabe depois, na segunda, terceira, quarta temporada, o negócio não ganha mais gás, né? Mas precisa ter, eu acho que a Globo precisa fazer de tudo pra essa pessoa que vai ganhar esse reality show, gente. Pensando estrategicamente pro programa dar certo e pro comercial da emissora também ser melhor com esse programa, tem que dar certo a carreira dessa pessoa. Esse homem, essa mulher, essa banda, não sei. Tem que dar certo. Então a Globo tem que, no mínimo, fazer um contrato de um ano, igual fez com o Davi, e promover, fazer um bom CD, promover single, botar lá o Pabllo Vittar, botar Luís Assons, botar pessoas assim que são grandes também pra promover o trabalho da pessoa, fazer bastante parceria, sabe? É realmente fazer uma super exposição do nome dessa pessoa. Porque se não for assim, vai entrar no programa, vai ganhar o programa, vai sair do programa, vai no encontro e na semana que vem ninguém lembra mais que aquela pessoa existe. Anotem o que eu tô falando, que é a mais pura verdade. É como eu falei, né, gente? Tem que realmente aquecer esse nome aí, porque a maioria desses campeões de reality show musical, ninguém se importa, ninguém conhece, e o povo se esquece mesmo.